O Cérebro Válvula vulcânica, hidromecânica, de escape, uma boia Os pés, membros secretos de uma sociedade de cacheiros, viajantes, aposentados Paulistas ou maçons, as mãos, alicates capazes de exercer a expressão, torcer e apreender Panos, cacos, trincos, pessoas, os ossos, chocalho permanente, amigos dos pés, cacos e trincos Os músculos, trabalho permanente, amigos do pé, cacos e trincos Miolos, delírio permanente, amigos da cuca, cacos e trincos Sentidos, luta permanente, amigos rompidos, cacos e trincos Coração é um órgão, tocando numa capela Sábado, fim da tarde Coração é um órgão, tocando numa capela Sábado, fim da tarde O cérebro, válvula vulcânica, hidromecânica, de escape, uma boia Os pés, membros secretos de uma sociedade de cacheiros, viajantes, aposentados Paulistas ou maçons, as mãos, alicates capazes de exercer a expressão, torcer e apreender Panos, cacos, trincos, pessoas, os ossos Chocalho permanente, amigos dos pés, cacos e trincos Os músculos, trabalho permanente, amigos do pé, cacos e trincos Miolos, delírio permanente, amigos da cuca, cacos e trincos Sentidos, luta permanente, amigos rompidos, cacos e trincos Coração é um órgão, tocando numa capela Oh, sábado, fim da tarde Coração é um órgão, tocando numa capela Oh, sábado, fim da tarde Coração é um órgão, tocando numa capela Oh, sábado, fim da tarde Coração é um órgão, tocando numa capela Coração é um órgão, sábado, fim da tarde Coração é um órgão, tocando numa capela Coração é um órgão, tocando numa capela